A proposta de autoria do vereador Wanderlei de Oliveira, do PT, o parlamentar quer que a Prefeitura divulgue na internet todas as informações e o estágio das obras em andamento de responsabilidade do município. Algo semelhante com o que acontece com as construturas de imóveis, que pelo site permitem o acompanhamento das construções. Muito aproximado isto, porque a proposta básica está sendo apresentada à Câmara de Vereadores, está sendo depois, espero que, passada ao prefeito, e o aprimoramento dessas informações vão constantemente ser feitos pela própria Prefeitura, e ela tem isto. A cada leitura, a cada medição de uma obra, a Prefeitura pode incluir dentro do processo e dentro do site da Prefeitura, olha dizendo, esta obra está com 50%, com 60%, com 70%, com 85% da sua obra executada, até para que possamos acompanhar e fiscalizar a saída do recurso, a saída do dinheiro da Prefeitura para cada uma dessas obras. É muito parecido com isso que os empreendimentos imobiliários fazem. Pelo projeto de lei, a Prefeitura ainda deve colocar no site oficial do município dados como valor da obra, fonte de recursos e prazo de execução. Vou pegar, por exemplo, a Rua dos Imigrantes. A Rua dos Imigrantes, na Rua dos Imigrantes, teve um investimento aproximado de um milhão de reais, e a Rua dos Imigrantes passou por problemas no trânsito e na execução desta obra. E nós não tínhamos clareza de quem era a empresa que estava executando esta obra e quais os problemas estavam acontecendo naquela obra. Então, vale para a Rua dos Imigrantes, vale para a margem esquerda do Rio Itajaí, vale para o prolongamento do Humberto de Campos, vale para a ligação Velha Garcia, vale para todas as obras, vale para a construção de uma creche, a construção de uma escola, de uma unidade de saúde. Para virar uma lei, o projeto agora precisa primeiro passar pelas comissões e depois ser aprovado no plenário. Depende ainda de sanção do prefeito. Se passar, o município teria 30 dias para se adequar à obrigação. A proposta é dar transparência a todas as obras públicas, todas as obras do município, que têm intervenção do município, que dependam de uma licitação. Por exemplo, nós queremos saber desta obra, quem é a empresa que contratou a obra, queremos saber e ter claro para a população o prazo de início da obra, o prazo de conclusão, o valor desta obra, para que nós e a nossa população possa fazer o acompanhamento com transparência, com tranquilidade dessas obras e inclusive ajudar o poder público a fiscalizar estas obras.